A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Está a decorrer, até 23 de abril, uma consulta pública através da qual a Comissão Europeia pretende avaliar os resultados da Estratégia de Aviação para a Europa, assim como da legislação adotada, nomeadamente a Diretiva de Assistência em Escala, centrando-se na forma como o mercado evoluiu em consequência dessa legislação. Todos os cidadãos e organizações são convidados a participar na consulta, cujo objetivo é garantir que, para além das organizações e das pessoas diretamente envolvidas na aplicação da diretiva ou que estão sujeitas aos seus requisitos, grupos mais alargados de interessados e o grande público também tenham a oportunidade de se pronunciar sobre este tema. Mais informações sobre esta e outras consultas no sítio web da Comissão Europeia em se.europa.eu Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.